Bom, acho que foi uma experiência muito interessante, a gente conseguiu viver situações reais, então a gente saiu dos treinamentos e da teoria que a gente vinha trazendo para o time como um todo, para uma experiência realmente real de aplicar aquilo tudo na prática, com dificuldades e vivências que acontecem no dia a dia. Então foi realmente um jeito muito interessante da gente entender onde estavam os gargalos, de ver como que o time reage às situações do cotidiano que acabam acontecendo, e com a ajuda da K21 muito próxima para pilotar isso, identificar oportunidades, não só de reagir naquele momento, mas depois a gente avaliar como que aquilo se transmite em uma evolução que vai ser duradoura para o negócio. É a Semana do Evidence, voz, força, visibilidade, transparência, união, as pessoas empenhadas com muita garra para começar a terminar de fazer algo. Então, assim, isso foi, acho que, o maior ganho de todos nós. Uma empresa de tecnologia, todo mundo querendo sempre focar na inovação, dar passos cada vez mais largos e em prol de um objetivo, acabou nos distanciando muito do que realmente entrega o valor. E essa palavra, o que é entregar o valor, foram coisas assim, foi um processo de aprendizado e de se descobrir como um time em todas as nossas questões, em relação ao domínio de cultura, de organização, de negócio, alinhamento técnico. E aí a gente percebe que não adianta a gente ter só uma questão de negócio, só um empenho ou um conhecimento específico, se a gente não consegue ter as ferramentas unidas. E essas ferramentas não são coisas, não são sistemas, não são processos, mas são pessoas juntas, olhando para a sensibilidade do nosso cliente, para a sensibilidade do time, para a comunicação, para a transparência, para a sinergia e harmonia. Então, a semana do Evidence foi, cara, não temos a solução, mas vamos amar o problema? Vamos afundar nisso e vamos juntos encontrar um novo caminho? Eu acho que o principal dessa semana, o que a gente realmente ganha nessa semana, é ter visibilidade de todo o processo, de tudo o que acontece assim. E onde estão principalmente as nossas deficiências, nossos gargalos. E eu acho que essa é a parte mais rica do Evidence. A gente vem com uma expectativa, essa expectativa acontece de forma diferente, mas traz muito próximo da realidade que a gente vive mesmo. Muito próximo do que nós temos no nosso dia a dia. E eu acho que o ponto principal que o Evidence realmente evidenciou foi o time inteiro começando a enxergar que o que importa mesmo é entregar valor, não só puxar tarefa, não só passar as coisas para o lado direito do quadro, mas realmente colocar em produção, entregar valor para o usuário. Eu já vivencio o processo agile muitos e muitos anos. Já trabalhei com o Cambam. Então eu conheço um pouco da dificuldade de implementar um pouco dos métodos e reconheço a capacidade da K21 de fazer a transformação. O fato da gente ir dia após dia fazendo uma evolução, para ser evolutivo e não ser revolutivo. O cuidado que eles têm sempre com as pessoas, o tempo inteiro chamando algumas pessoas, alguns perfis que são um pouco mais estratégicos e passando um pouco de cuidado para que as coisas aconteçam de forma um pouco mais fluida. E realmente intervindo nas horas que são importantes, quando as coisas estão desandando ou quando a gente acha que as coisas estão desandando, na verdade fazendo parte do processo. E no final das contas eu achei extremamente fantástico, exatamente por isso. E está sendo muito interessante porque a gente está conseguindo quebrar o paradigma, mudar alguns planos e mostrar outra perspectiva e adaptar o que tinha sido previamente pensado. Então também está sendo legal a gente reforçar muito o que foi falado nos cursos de Cambam, também na experiência prévia de Scrum. O Evidence para a gente é muito mais um ponto de partida do que a solução dos problemas. ninguém resolve desafios complexos e de alta integração entre áreas, pessoas, unidades de negócio em uma semana, mas ele ajuda a dar um pontapé muito importante nessa transformação, consegue contaminar todo mundo com a visão de como um método novo de trabalhar é poderoso, gera valor, aumenta a nossa capacidade de ir atrás da nossa missão e a gente está bastante animado com o que vem pela frente. O Evidence para a gente é a primeira etapa de muitas numa transformação ágil que a gente acredita que vai fazer com que a companhia vença os desafios atuais e consiga realizar a missão que ela se propôs, que é oferecer a melhor experiência digital de investimentos do mundo. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.